Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de gêmeos. Pessoal, a leitura é geral. Várias energias, várias... Desculpem, pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Gêmeos, o seu arcano maior para a abertura de portais é o Sol. E o Sol vem escancarando, né? O Sol fala de um desfecho, mas fala de um novo ciclo. De portas, caminhos abertos, tá? Onde as coisas começam a ser fluídas, né? A fluir. A acontecer. As oportunidades chegam. Para muitos pode ser uma grande oportunidade aqui que vem. E que abre os seus caminhos. O Sol fala de prosperidade, fala de felicidade. E aproveitem, tá? Essa oportunidade que te é dada. O ancião vai além dos padrões ancestrais. Crenças, padrões, tudo que te limita. Ir além é ultrapassar essas barreiras. Entender que não tem limite. E que vocês podem ir além. Guardião da cura, esteja aberto a informações curativas. Para muitos aqui, fala de cura em físico, mental, espiritual, emocional. E, gente, a cura não é assim. Tomar um remédio, né? Seis horas, duas horas passa. Não é isso. Aqui é estar aberto. Porque, às vezes, vocês estão precisando, né? De algo. Porque uma palavra... A cura, ela vem de diversas formas. Porque a gente tem que ser curado em vários níveis. Estar aberto é aceitar. Porque, muitas vezes, a gente tem as oportunidades. Tem guardiões, anjos, enfim, pessoas que vêm ajudar. E a gente não aceita. Então, esteja aberto aqui, tá? Aceite as informações. O que te disserem, né? De falarem. Falar da fé, né? Da confiança. Não ser descrente aqui. Gêmeos. Pagem de copas. E o hierofante. Os páginas são mensagens. Então, pode falar de uma mensagem? Uma boa mensagem, né? Uma notícia boa. O páginas de copas fala de sonhar, querer coisas novas. De repente, essa mensagem faça com que vocês queiram coisas novas. Comecem a desejar coisas novas. Sabe quando vocês não... Assim, não é que desistiram. Quando vocês estão descrentes. E uma mensagem, uma notícia faz com que vocês se animem. Com que despertem. Despertem em vocês a vontade de querer, né? De desejar, de sonhar. Os amantes. Que falam de um relacionamento. E falam de escolhas, tá? Uma escolha que vocês têm que fazer. Ó, de novo, página. De copas. Pode ser uma mensagem mesmo. Mas é que fala de sentimentos, tá? Um novo sentimento. O enforcado. Vocês precisam enxergar com outros olhos. Aqui fala do... Porque o enforcado é o despertar, né? É o acordar. Vocês vendo de uma outra forma. Ou começando a enxergar de uma outra forma. Gêmeos. Rei de espadas. A torre. O que mais? Quatro de espadas. Olha, vocês podem colocar em qualquer setor da sua vida. Mas aqui tá uma leitura muito pro amor. Romântico, tá? Dois de espadas. Uma decisão. Seis de ouros. Reciprocidade. Tentar entender o que que é aqui. As de espadas. Realmente vocês acordando aqui pra algo. O imperador. O imperador. Pra muitos de vocês... É... Aqui eu tô falando de relacionamento, tá? É... Vocês enxergam ou acordam aqui pra alguma coisa. E mostra vocês muito pensativos, muito racionais. Sabe? Quando vocês falam assim, não. Não. Eu vou olhar pro... O que que eu quero pro meu futuro? O que que eu quero pra minha vida? O que que eu almejo? O que que eu desejo? Essa torre... Tanto pode ser a ruptura desse relacionamento. É porque, assim... É... Não me mostra uma ruptura em si. Uma finalização. Ainda não. Porque eu não abri o restante das cartas. Deixa eu até abrir. É... Mas mostra aqui... Vocês tomando uma atitude... Muito inesperada. E aqui mostra vocês... É... Em paz com isso. Que vocês fazem. Ou que vocês falam. Tá? É... A decisão que vocês tomam. Que vocês tomaram. É algo que, assim... Vocês estavam adiando pra fazer. Ou pra falar esse algo. É... É... Sete de paus. Rainha de ouros. Vocês estavam lidando... Ou estão lidando... Com alguém muito difícil. Sabe aquela pessoa que... Sempre tá certa... Acha, né? Que sempre tá certa. Que sempre tem a razão. Que tá no controle. E aqui mostra vocês... Mais confiantes aqui... Pra fazer o que tem que ser feito. Ó... Cinco de copas. Resolver essa situação. Porque... Dentro de vocês... Tem alguma coisa de mágoa... De ressentimentos... De sentimentos guardados. Sabe? Porque vocês estavam guardando... Guardando... Escutando... Escutando... Só que, assim... Chega uma hora que não dá mais. Porque... O sentimento que a gente guarda... Mágoa, né? É uma má água. Todo mundo já viu isso. Pagem de espadas. E isso acaba... É... É... Ferindo... Machucando vocês... E não a outra pessoa. Vocês passaram muito tempo aqui. Alguns de vocês. Não é... É... Planejando o que vocês vão fazer. O que vocês iam fazer. É... Pensando mesmo... Se era isso... O que vocês tinham que fazer. Que é a decisão que vocês tomam aqui. Porque vocês estavam em cima do muro, né? Sem saber se era isso mesmo ou não. Mas aqui vocês começam a agir. Ó... Quatro de copa. Insatisfação. Chateação. É quando vocês não veem mais cor nas coisas. É quando... Sabe quando você fala assim... Nossa, que sentido que tem? Por que que eu tô aqui ainda? O que que eu tô fazendo aqui? Desse jeito. É essa expressão, ó. Por isso aqui... Mostra uma grande decisão de vocês de... Romper, encerrar... O que seja. Porque aqui... É... Não é só a quebra de padrão. Mas assim... Era a melhor decisão que vocês tinham que tomar. Por isso que mostra vocês descansando. Vocês demoraram muito pra tomar essa decisão. Essa atitude. O as de espadas aqui... O enfocado... Ele fala de vocês... Acordando mesmo... Pra situação. Caindo a ficha, sabe? Quando vocês enxergam... Vocês falam... Ó... Por que que eu tô... Vivendo isso ainda? Suportando. Muitos aqui é suportando mesmo essa situação. Aqui mostra vocês se libertando. Eu não sei, tá? Pra mim tá muito pra um relacionamento amoroso. Mas... Em qualquer... Outra situação. Qualquer outro tipo de relacionamento. Tá? Amizade, família, enfim. Aqui mostra vocês se libertando disso. Dessa situação. Pra ter paz. Gêmeos. Mas aqui vocês conseguem. Não é que vocês despejam tudo o que vocês pensam. Vocês falam. Vocês conseguem. Não conseguem desengasgar no total. Porque a gente nunca consegue. Mas assim... Vocês conseguem falar. Vocês não conseguiam antes falar. Vocês só ficavam pensando. O urso que fala de vocês criando coragem. Pra encerrar algo aqui. E fala da confiança. De confiar em vocês. Ó... A coruja... Ela fala de... Conversas. De esclarecimento. De enxergar algo. Vocês tão vendo que tem uma coruja na árvore e outra voando? Vocês tem clareza aqui o suficiente pra esclarecer as coisas e a salão. E fazer o que tem que ser feito, ó. A decisão. Qual a porta você vai fechar e qual a porta você vai abrir. Vocês tomam uma grande decisão aqui, ó. Vocês vão tentar. Vocês vão fazer. Vocês pensaram durante muito tempo aqui. Por isso fala do novo ciclo. Onde as coisas vão começar a fluir. Isso eu tava travando também a sua vida, né? Os pássaros. Conversa. Comunicação. Aqui eu não vejo que seja entre você e essa pessoa, tá? Vejo outras pessoas conversando com vocês. Eu acho que pra trazer mais clareza, né? Ó... Sair dessa escuridão aqui, ó... Pra começar a enxergar as coisas. Ter clareza. Porque as nuvens também falam de confusão. Porque vocês não sabiam o que fazer, ó. Pra poder seguir o seu caminho. O navio, ele fala da mudança. De vocês mudando. Encerrando aqui e mudando. O fim de uma situação pra vocês mudarem. O livro. Que fala de conhecimento. Mas fala de algo a ser sabido. Dito. Revelado. Ó... As novidades, as notícias que chegam. A montanha fala de justiça, fala de separação, de afastamento. Fala de determinação, de atitude. Porque vocês insistiram muito em uma situação, sabe? Que teve altos e baixos. Mas assim... Vocês estavam insistindo, mas não estavam tendo resultado. Não chegavam em lugar nenhum os peixes. E agora vocês encontram o seu caminho. Vocês vão seguir o seu caminho. A lupa. Preste atenção nos detalhes. Veja bem. Ah, mas os peixes é dinheiro, prosperidade. Tá, gente? Aqui na situação... Vocês estão vendo que tem dois peixes seguindo um caminho e um seguindo o outro? Cada um vai pro seu lado. E vai buscar a sua estabilidade. Em todos os sentidos. Não é só material. Gêmeos, aqui vocês tomam uma grande decisão que vocês estavam protelando pra muitos há muito tempo aqui. Tá, sabe? Vocês tinham muito ressentimento, muita coisa guardada. Que vocês acabam falando, mas aqui tem muita coisa sendo resolvida com uma pessoa que, assim... Não tava mais encaixando, não tava mais fluindo aqui. Vocês se libertam dessa situação. Decidem ter paz. E aqui, pra muitos, tem mudança em todos os sentidos, tá? Geográfica. Em todos os sentidos. Esse sol é um novo começo pra vocês. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão! E aí